Bom dia! Bom dia! Estamos aqui no nosso último dia em Vitória, estamos no Hotel Bristol e a gente vai mostrar um pouquinho aqui do hotel pra você ver como que é. Muito bom o hotel, né? Muito bom! Aqui bem recomendado, café da manhã bacana, o quarto muito legal, o quarto bem confortável, o hotel dá toalhas pra você usar na piscina e deixa até você levar pra praia também, então bem bacana! Porque o hotel normalmente não deixa a gente usar as toalhas, nem na piscina, né? Exatamente, exatamente, então começando aqui até atrás da gente tá dando pra ver já cortina blackout, mostrar a vista aqui, ela não é diferente, mas dá pra ver um pouquinho também. Vai lá de frente pra um prédio residencial aqui, você consegue ver o mar lá no fundo, que é da parte de Camburi, a gente tá no quinto andar aqui, meio vago no estado, mas ele tem aqui uma mesinha, uma escrivaninha, né? Com duas tomadas já no jeito pra carregar celular, o telefone não fica no quarto, tal, o telefone fica no corredor, tem aqui dois criadinhas, o frigobar, que ele já vem abastecido, mais uma mesinha, TVzinha bacana, com TV a cabo também, Netflix, etc. Ah, o wi-fi não é tão bom, né? Mas normalmente o wi-fi de hotel não é tão top assim mesmo, né? Então ele seria providencial caso a gente seja daqui, né? Tipo, se você propunha ficar no hotel, se você não se propunha ficar no hotel, eu acho que ele atende. Sim. Simplesmente pra você agulgar os lugares que você vai. É, pra isso, sensacional. Pra isso ele serve. Se você vai transmitir alguma coisa na TV, aí já fica um pouquinho mais pesado. É. Cama excelente, você vê aqui embaixo, ó, é como se fosse duas camas de solteiro daquelas grandes, na verdade. Ela é bem grande, gente, é bem grande. Então é bem legal, isso é bem bacana. Ar-condicionado. Ar-condicionado, bem bacaninha, essencial, né? Espelho aqui, que é bem legal também. Tem um meizinho pra pendurar as roupas, tem cofre ali embaixo. E o banheiro, também bacana, espelhão aqui e tal. Bastante toalha. E o boxinho, de um tamanho legal também. Essas toalhas que eu falei, ó, que eles vão pra usar na piscina do hotel. O hotel tem piscina, né? E também eles permitem aí levar para a praia, né? Então, ó, bem bacana. Tem uma mantinha ali em cima que eles deixam. Não foi necessário usar. Quadrinho ali de Vitória. Super recomendado. Vale muito a pena. As diárias a gente vai deixar o preço aqui embaixo pra vocês. Mas uma excelente opção, bem localizado na Praia de Camburi. Tem lugar perto pra comer e tudo mais. Então, ó, super recomendo, viu? Bem bacana. E daí, gente, é importante também dizer que o elevador é panorâmico aqui à vista. Bora pro hotel. O hotel tem um estacionamento que é rotativo, beleza? Então, se você chega, se tiver vaga, você pode por lá. Se não, dá pra deixar nas ruas próximo ao hotel também, que é bem tranquilo. E... Vai no ladinho do Ibis, né? Acabou o Ibis, né? Isso. O Ibis tá ali na frente. Ali a Praia de Camburi. E... Mas normalmente tem vaga no estacionamento, sim. É bem sossegado. E o elevador panorâmico que a gente vai mostrar agora, que é bem divertido. Muito bom. Elevador com a vista para a praia. Eu gosto de fazer isso aqui, quando a gente desce no elevador. Muito bom. E daí quando ele desce aqui, ó, depois da balançar dos braços e chegar ao térreo, que ó, acertei errado porque era o menu zoom. Aqui a gente tá no menu do solo, ó, cara. E aí a gente tá no espelho, ó. Subindo, não. Fica pra descer. Vamos ver se ele desce.